Fala TeamX, boa tarde, tudo bem? Devido a quantidade de dúvidas que vocês têm me perguntado com relação a tamanho de mão, aumento de mão, posição com relação a financeiro, questão de divisão de mão entre primeira operação e as demais, divisão de mão com relação a parciais... Bom, baseado em todas essas dúvidas, eu decidi condensar elas numa planilha para ficar bem fácil a orientação de vocês, tá legal? Só que, além de só fazer a planilha e encaminhar para vocês, eu vou gravar todo o processo de produção dessa planilha para que vocês entendam ao fundo como ela funciona e como ela vai estar orientando vocês nesse processo. Bacana? Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos começar aqui com uma planilha de Excel. Vamos começar aqui no primeiro campo. Número de contratos. Financeiro referente a esse número de contratos e a quantidade desses valores em pontos. Ok? Vamos dar uma organizada nisso aqui. Vocês sabem a minha opinião sobre esse processo de alavancagem que muitas corretoras usam para os seus clientes hoje em dia. Eu acredito que isso é loucura. Você usar R$ 25,00 de garantia para poder operar um mini contrato de dólar. Isso eu estou usando como padrão, tá? Não pegando nenhuma corretora em específico. Mas vocês sabem que a maioria delas faz uso desse valor. Com base nisso, eu acredito que seja interessante, no meu ponto de vista, a gente manter R$ 1.000,00 por contrato. Ok? R$ 1.000,00 por contrato. Então, um contrato, a gente precisa ter R$ 1.000,00 de garantia. Vamos colocar isso aqui em valor financeiro. Aqui, correto. Bom, então, se a gente vai operar um contrato, R$ 1.000,00, para a gente operar dois contratos, a gente precisa R$ 2.000,00. Correto? Se a gente começou com um contrato, R$ 1.000,00, quantos pontos a gente precisa ter acumulados de gain para a gente passar para dois contratos? Se cada ponto do dólar vale R$ 10,00, e a gente precisa de mais R$ 1.000,00 para passar para cá, então a gente precisa de R$ 1.000,00 dividido por 10,00. Então, serão 100 pontos. Então, se a gente começamos com R$ 1.000,00 na conta, vamos operar um contrato. Ao atingirmos 100 pontos acumulados, a gente vai ter R$ 2.000,00. Então, a gente passa para dois contratos. O mesmo sistema, a gente vai seguir para três. Então, se a gente quer operar três contratos, precisamos de R$ 3.000,00. R$ 3.000,00 são R$ 1.000,00 a mais. Se cada ponto com cada contrato vale R$ 10,00, se a gente vai estar operando com dois contratos, cada ponto vai valer R$ 20,00,00. Para a gente fazer R$ 1.000,00, operando dois contratos, precisamos de R$ 50,00,00. E essa é a mesma conta que vai se sucedendo. Eu vou criar uma fórmula aqui e acelerar esse processo só para vocês entenderem como vai ficar. Só para deixar claro, eu expliquei caso a caso aqui para vocês entenderem os demais aqui para baixo. Bom, galera, então aqui a gente já fez o cálculo, começando em um contrato, indo até 50 contratos, qual que é o valor que a gente precisa de financeiro e a quantidade de pontos que a gente precisa ganhar dentro dessa faixa de valor e de contrato para a gente poder passar para a próxima faixa e fazer o aumento de mão. Então, recapitulando, um contrato, R$ 1.000,00, fiz 100 pontos, passo para dois contratos, R$ 2.000,00, 50 pontos, fiz mais 50 com dois, passo para três, R$ 3.000,00, fiz 33 pontos com três, passo para quatro, fiz mais 25 pontos, passo para cinco. Lembrando que tem essa questão do financeiro. Como fica o financeiro se a gente sofreu uma perda? A gente vai ver em qual situação do financeiro que a gente ficou para a gente determinar a quantidade de contratos que a gente vai operar para o dia seguinte. Lembrando que nunca mexemos na mão dentro do mesmo dia. Determinamos o começo da mão, nesse exemplo, cinco contratos. Vamos fazer a primeira operação com dois contratos, da segunda operação em diante passamos a operar os cinco contratos, correto? E assim vamos até o final do dia, respeitando o gerenciamento de risco que a gente já usa. Dois stops paramos, vários gains tomou um stop, o mercado pode estar virando, também paramos, ok? Então vamos fazer agora aqui numa nova coluna a questão das operações. Quantidade de contratos baseado nesse número de contratos que determinamos aqui pelo financeiro que a gente vai possuir no saldo da corretora, quantos a gente vai operar a primeira mão e das demais mãos em diante. Vamos preencher aqui. E aí E aí Bom galera, então essa daqui é a coluna que vai nos orientar com relação ao tamanho da mão que a gente vai estar operando nesse dia. Exemplo, a gente foi lá, consultou o nosso saldo na corretora, a gente está com 23.450 reais, 23.450, a gente tem mais que 23, menos que 24, nos habilita a operar com 23 contratos. Se a gente vai operar com 23 contratos nesse dia, lembrando que a primeira mão a gente sempre vai fazer com metade, a primeira operação a gente sempre vai fazer com metade da mão, então a gente vai começar na primeira operação com 11 contratos e da segunda operação em diante a gente vai operar com 23 contratos. Perfeito? Um outro exemplo, a gente tem lá 40 mil na conta, então a gente vai estar habilitado a operar 40 contratos. Se a gente vai estar habilitado a operar com 40 contratos, a primeira operação do dia a gente vai fazer com meia mão, a gente vai operar com 20 contratos. E da segunda operação em diante a gente vai entrar com 40 contratos. Agora vamos fazer uma nova planilha aqui com relação às parciais. Todos vocês, eu acredito que já receberam a ordem OCO, que é a ordem que eu já deixo programada, já compartilhei com vocês, e como fazê-la e programá-la no Profit de vocês ou na plataforma que vocês usam aí, que também faz uso da regra de coloração. E aqui eu vou colocar com relação a números, para vocês entenderem mais essa questão das parciais baseada em número de contratos que estaremos operando no dia. Então vamos lá. Vamos lá. A gente começou o dia com um contrato, a primeira parcial, a gente sempre vai sair da mão toda, a gente vai estar operando só com um contrato. Então na primeira realização com dois pontos, a gente já sai com a mão toda, a gente passou a operar com dois contratos, na primeira a gente já vai sair com um contrato e na segunda com mais um contrato. Quando a gente passa a operar com três, como que a gente vai fazer essa divisão da mão se a gente vai ter três contratos? Um em um? Não. Toda vez que a gente aumenta o número de contratos, o primeiro contrato em que a gente aumentou, ele deve sair na primeira parcial. Por quê? Porque dessa forma a gente já aumenta a nossa garantia de lucro, colocando esse valor no bolso, e aí a gente vai carregando os demais conforme a operação vai andando. Lembrando que a realização de parcial deve ser feita quando o mercado sinalizar para a gente que ele vai andar mais o movimento. E de que forma ele faz isso? Através das escadas que a gente pode encontrar tanto no saldo quanto dos volumes. Então vamos lá. No caso dos três, a gente vai sair dois e um. Quando nós passarmos para quatro, aí ela vai ficar dois e dois. Só a partir de cinco contratos a gente vai começar a fazer três parciais. Aí vai ficar da seguinte forma. Três, um e um. Perfeito? Que dessa forma a gente divide a segunda e joga para a terceira. Tenho muitos contratos, quero fazer uma quarta. Posso? Pode. Da onde eu tiro esses contratos para fazer a quarta? Da terceira. Então da terceira você tira uma parte dela, divide no meio e estica para uma quarta parcial. Caso você queira. Ou carrega para a gente esperar que é o momento da virada, onde nos tira no stop gain. Então eu vou criar uma fórmula aqui também para acelerar esse processo de preenchimento. E aí eu volto aqui pegando outros exemplos depois. Bom galera, então a fórmula que eu coloquei aqui nada mais é do que a mesma que a gente usa lá na ordem oco. Que é a primeira realização de parcial 55% da mão, a segunda 25% e a última 20%. Perfeito? Então vamos pegar algum exemplo aqui de algum dia que a gente estaria operando com uma determinada quantidade de mão. A gente tem lá 30 mil reais, estamos operando com 30 contratos. Entramos na primeira operação com apenas 15, metade da nossa mão. Da segunda operação em diante com a mão cheia, mão inteira, 30 contratos. Como que eu vou dividir essa saída de mão? Bom, essa saída de mão ela vai ficar dividida então na primeira. A gente vai fazer uma primeira parcial com 17 contratos. Quando a gente tiver a sinalização que o mercado que ele vai estar andando mais. Dessa forma o restante da nossa mão que ficariam mais 13 contratos. A gente vai manter o stop no meio de gain. E assim a segunda parcial saindo com 4 pontos para frente. Ou em algum ponto de suporte ou resistência que a gente determine no momento que estiver operando. A terceira parcial a gente pode estar carregando e procurando até uma nova operação de reentrada. Para repor a mão ao decorrer da operação. Ou o mercado nos tirar no stop gain. Perfeito? Esse é o exemplo com 30 contratos. Vamos pegar um outro exemplo aqui? Vamos lá. Estou operando com 15 contratos. Primeira operação do dia vou fazer com meia mão. 7 contratos. Segunda operação em diante. Mão cheia. 15 contratos. Ah, o mercado me sinalizou em que o movimento vai andar. Vou fazer a divisão da minha saída final em parciais. Primeira parcial vou realizar com 8 contratos. Segunda parcial com 4 contratos. E a terceira vou carregar o restante com mais 3 contratos. Onde me dá a possibilidade de reentrar nessa operação e aumentar a minha quantidade de ganhos. Bom, agora vou dar uma última recapitulada então para ficar claro. Aqui a gente vai ter na coluna. Quantidade de contratos que a gente vai operar. Com relação a quantidade financeira que a gente tem. Quantidade de pontos que a gente precisa ganhar com esse número de contratos. para a gente subir de patamar e aumentar a nossa mão. Lembrando que se a gente operou naquele dia e foi um dia de loss. Vamos reavaliar a nossa mão para o dia seguinte. Lembrando que a gente nunca mexe na mão no mesmo dia. Nem aumenta e nem diminui. Nós temos que usar um padrão para que esse padrão nos norteie no nosso caminho. E em busca da consistência. Então, 16 mil, 16 contratos. Primeira operação com 8, segunda operação em diante 16. Primeira parcial com 9, depois mais 4 e depois 3. Lembrando que se o mercado não sinaliza que vai andar, saímos de todos os 16 contratos no primeiro ponto. Maravilha, então. Muito obrigado, galera. Espero que tenha ficado claro para todos. Qualquer dúvida, é só me enviar uma mensagem. Team X, tamo junto. Grande abraço. Obrigada, pessoal. E aí